Olha só, adolescente, 14 anos, gente, no interior do Rio Grande do Sul, foi morar em Porto Alegre, bonita, inteligente, dedicada aos estudos. A família não suspeita, mas ela, a Lini Kelly, tem uma inimiga no colégio, uma outra adolescente. E ameaçava sempre e agredia a Lini Kelly verbalmente. E ela nunca contou nada, esconde as agressões dos pais, não dá demonstrações, diz que tudo está bem. Está tudo bem, pai, está tudo bem, mãe. E ela desperta a inveja da outra garota. Olha aí! Sabe o que a outra garota faz? Assassina, mata, mata a outra adolescente. No caso, mata a Lini Kelly, facadas, com a ajuda de um homem de 24 anos. E os dois já foram presos, põe no ar. Lini Kelly sofria calada. Não quis desabafar nem com o pai, seu melhor amigo e confidente. Ele não imaginava que a filha de 14 anos, tão dedicada aos estudos, alegre e cativante, despertava a inveja de uma colega da escola, que seria capaz de tudo para eliminar a arquirrival. Com o tempo, as ameaças foram se tornando frequentes. Mas o comportamento de Lini Kelly não despertava a desconfiança da família de que algo não andava bem. Ela continuava estudando normalmente e tocando na banda marcial do colégio. Até a rotina da garota do interior ser brutalmente interrompida. Naquele dia, o irmão mais novo começou a ficar impaciente na saída da escola. A irmã, que sempre aparecia para buscá-lo, estava demorando demais. Cansado de esperar, o menino decidiu ir para casa, onde se deparou com a dolorosa cena. Encontrou Lini Kelly caída no quarto. Ela estava morta e com diversas facadas pelo corpo. A investigação está sendo mantida sob sigilo. Mas o fato é que, três dias depois do assassinato, um jovem de 24 anos, que cumpria a pena no regime semiaberto, foi preso preventivamente. Ele é suspeito de ter ajudado a colega de Lini Kelly a cometer o crime. A adolescente também foi detida e levada para o Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria. Ela já está sendo transferida para a fase aqui de Porto Alegre. Vamos direto a Porto Alegre com a Lisandra. Lisandra Gata. Melhor do que falar esse sobrenome, que é meio complicado. Um garato. Mas olha, vamos ao que importa. Bom, os dois foram presos, já estão na cadeia e vão ficar por lá, né, Lisandra? Boa noite. Isso. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos que nos acompanham. É o que nós esperamos, né, Fabiola? Eu tentei falar com a delegada nessa tarde, mas a polícia é muito discreta, não divulga muitos detalhes relacionados a essa investigação, principalmente porque o caso corre em segredo de justiça, por se tratar de uma vítima menor de idade. O que nós sabemos é que a adolescente de 14 anos, que é uma das principais suspeitas de ter cometido o crime, ela segue internada na unidade feminina da Fundação de Atendimento Socioeducativo aqui de Porto Alegre. O homem de 24 anos, que seria o comparsa dela nesse brutal assassinato, também ainda está detido. Os dois negam envolvimento no crime, mas a polícia não acredita nisso, tem fortes evidências de que foram eles, sim, quem mataram brutalmente essa menina de 14 anos. E o que chama a atenção, Fabiola, é o motivo desse crime, que seria uma rivalidade, uma rixa entre adolescentes que terminou em uma verdadeira tragédia, que abalou essa pequena comunidade aqui do interior gaúcho. É, eu tomara que a polícia realmente não afroste, bote quente porque é uma adolescente, né, aí começa a amenizar. É o nosso Brasil, minha gente, mas a gente não pode perder esperança não.